Estas imagens mostram como ficou o trecho na rua Beira Rio, por exemplo, logo após as chuvas. De acordo com a Defesa Civil de Caxias, o nível normal do rio Itapecuru é de 5 metros. Neste momento está com 7,35 e olha que é porque já deu uma baixa. Lembrando que várias famílias já estão sendo remanejadas por conta desse alagamento no local. Todo monitoramento do nível do rio é feito pelo Sistema ANA, da Agência Nacional das Águas. Dependendo das próximas chuvas, a expectativa é de que possa haver agravamento e o plano de contingência ser colocado em ação. Como nós temos tido chuvas muito copiosas e uma concentração pluviométrica em pouquíssimo tempo, o resultado é esse aqui. A Defesa Civil, juntamente com as outras secretarias, teve dado esforços no sentido de atender todas as demandas da população.